Parabéns ao Rio de Janeiro pela maravilha de Olimpíadas que eles fizeram e as festas. Imagina se os cariocas soubessem fazer festa. Agora, passado esse período em que as atenções ficaram voltadas para os Jogos Olímpicos, o foco agora se volta para o Congresso, ou seja, sai do campo do esporte e entra na área da política. A presidente Dilma, essa semana, vai ao Congresso defender-se perante os senadores das acusações que a levaram ao processo de impeachment. E em breves dias, o país terá a resposta. Se a presidente Dilma fica, o senhor Michel Temer, enfim, assume em seu lugar.